É, enquanto tem um monte de pessoas aí pulando carnaval, né? Carnaval lotado esse ano, hein? O povo fazendo festa, tipo assim. Também ninguém é de ferro, né, Rodrigo? Pois é, meu irmão. Enquanto você tá distraído com a festa da carne, nós ainda temos brasileiros lutando pela liberdade desse país e a casa caindo pro xandão. Vou colocar um vídeo pra você aí agora. Agora, né, deputados vão à OEA denunciar o xandão por violação dos direitos humanos. Eu vou trazer pra você aqui primeiro o vídeo, né, pra você assistir. Na sequência eu vou ler a matéria e graças a Deus, né, que existem heróis que estão abdicando neste momento de diversão, entendendo que esse momento não é momento de diversão, mas nós estamos em guerra. Enquanto o povo tá distraído, lotando os blocos de carnaval deste país, os ladrões, né, os larápios, estão armando mais uma vez pra dar um golpe, né, dessa vez um golpe diferenciado. Foi a maneira que eles usaram pra não deixar que as eleições municipais agora acontecessem de maneira transparente e honesta. De que maneira? Prendendo o presidente do maior partido político do Brasil, fichando ele, ah, mas colocou na rua, mas ele não pode conversar, não pode falar com o maior líder de oposição de direita deste país, proibindo comunicações importantes, porque é uma forma de proibir a articulação política do maior partido de oposição deste país. Mas dê uma olhadinha nesse vídeo aqui, nós já vamos comentar sobre essa bomba pra cima do Xandão. Pessoal, saímos aqui da reunião da Organização dos Estados Americanos, aqui na porta, aqui com diversos parlamentares, senadores, deputados, e protocolamos uma carta narrando todas as violações, tanto do sistema judiciário, tanto do pessoal de 8 de janeiro, dos devidos processos legais, a liberdade de expressão que nós perdemos no Brasil, o cerceamento das vozes de jornalistas, contas bloqueadas, passaportes cancelados, e tantos outros absurdos. E o papel deles aqui é anotar, é observar, tivemos ali com seis membros da OEA nos ouvindo, cada um de nós narrando parte de todo o absurdo que está acontecendo, além desse diálogo, há também uma formalização, um protocolo de documento que aproximadamente cem congressistas, e estamos falando de Câmara e Senado, a Senado, então nós estamos aqui com fé, com esperança de que a Organização dos Estados Americanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, esteja de olho nos absurdos, nas atrocidades, na violação de direitos humanos, na violação das liberdades que hoje, infelizmente, no Brasil ocorrem. Não vamos desistir do nosso Brasil, nós não temos esse direito e essa opção. Vamos seguir lutando pela nossa democracia e pela voz de cada um de vocês. Forte abraço. É isso aí. Parabéns, então, a essa iniciativa, dessa equipe, e nós temos aqui uma matéria falando sobre isso, vou trazer aqui os detalhes para você, que uma comissão internacional, a Comissão Internacional dos Direitos Humanos, da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, recebeu uma denúncia, meu irmão, uma denúncia, deixa eu me liberar aqui a matéria, deixa eu dar uma centralizada aqui agora que o vídeo já foi, e como é que é isso daí? Uma denúncia contra os poderosos da TOGA, principalmente as insanidades do Xandão, por quê? Por violações cometidas contra direitos fundamentais humanos. A denúncia foi oferecida pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que pede, inclusive, a suspensão dos inquéritos sigilosos que tramitam na corte, investigam o que eles chamam de disseminação de fake news, realizada no que eles chamam de atos antidemocráticos. Também, o Partido Liberal mobiliza agora, uma espécie de uma contra-ofensiva, justamente por estar sendo de maneira descarada cerceado de uma participação direta no pleito das eleições municipais deste ano. O modus operandi mudou, surpreendeu a todos, quando se tratou de uma eleição nacional, no nível nacional, a situação foi bem diferenciada, não precisam entrar no mérito, todo mundo sabe de fato o que aconteceu no Brasil, na verdade, nós nem podemos falar e tratar desse assunto, porque senão daqui a pouco estaremos sendo categorizados como criminosos, na verdade, só por poder debater o que aconteceu de fato nas últimas eleições para a presidência da república. O que acontece agora, as eleições municipais, elas são tão importantes que elas vão servir como uma plataforma para o próximo pleito de 2026. Sabedor disso, o sistema está gritando e está abradando. Qual é o medo deles, o desespero deles? Foi a pergunta que o próprio capitão Bolsonaro fez ao Tribunal Superior Eleitoral, dizendo o seguinte, se eu tive 58 milhões de votos e o candidato de vocês teve 60 milhões de votos, a pergunta que eu faço, aonde estão os eleitores desse camarada que ele não pode ir num boteco tomar uma 51 sem ser vaiado? Foi uma pergunta que o capitão fez. O capitão fez uma live que reuniu simultaneamente, sem divulgar, sem uso da máquina, nada, só abriu o canal dele para poder conversar com as pessoas e juntou simultaneamente mais de meio milhão de pessoas assim, e o vídeo já passando de quase 5 milhões de visualizações até a última vez que eu consultei. Em contrapartida, o Barba com o jornalista lá, o Marcos Uchoa, o tempo inteiro puxando o saco, toda uma estrutura, uma parafernália, montaram um estúdio muito bonito, a EBC divulgando, Globo divulgando, todo mundo divulgando, convocando para assistir. A live flopada dele não passa de mil, mil e quinhentas pessoas, quando muito bate 3 mil e é mais de curioso que vai lá mandar uns recadinhos para ele lá, inclusive a última live ele até abandonou porque não tinha ninguém assistindo. Tudo isso assusta. Depois, vocês acompanharam que a Polícia Federal marcou um depoimento do capitão para poder prestar esclarecimentos, reviraram a casa dele depois da live, depois marcaram o depoimento dele para falar da baleia, aí o Bolsonaro chamou o povo, aí a Federal cancelou porque viu que fez a gada, o capitão manteve a convocação do povo, foi um baita de uma movimentação política que o PT não consegue promover, nem pagando os mortadela para ir e eles estão desesperados, gente, estão desesperados porque se esse homem, eles estão pensando assim, se esse homem resolver viajar o Brasil, ele elege quem ele quiser, vou repetir para você, ele bota quem ele quiser em prefeituras, ele elege vereadores, ele forma uma base, uma plataforma política poderosa no Brasil inteiro que vem dos municípios e eles precisaram agora arrumar um jeito de parar tudo isso. e fora outras coisas acontecendo que eu quero parabenizar essa comissão que esteve nos Estados Unidos justamente levando a conhecimento das autoridades americanas, ainda que eles não podem intervir aqui, mas eu creio que num futuro não muito distante quando eles acordarem e começarem a colocar uma lupa sobre o que está acontecendo no Brasil, no mínimo, lá fora vão começar a contar a verdadeira história do que acontece nesta nação desses tempos tenebrosos que nós estamos vivendo. Eu quero pedir para você dar o seu like, comentar e compartilhar, é muito importante a sua participação aqui, tá bom? E quero também aproveitar essa oportunidade para convidar você a correr aqui no link da descrição e aproveitar, né? Eu estou oferecendo para você aqui a oportunidade de você ganhar dinheiro, é isso mesmo, ganhar dinheiro porque fazer uma renda extra aí, porque eu vou falar uma coisa, tudo ficando muito caro, salário mínimo está dando para pouca coisa, você precisa fazer uma renda extra para você continuar vivendo, não é? Então, aproveita, aproveita enquanto está dando certo e está dando certo para muita gente, a profissão digital. Rodrigo, o que é isso? Ganhar dinheiro fácil? Não, 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 estou oferecendo para você a oportunidade de um primeiro link aqui da descrição, você clicar lá e aprender direitinho como você aplicar técnicas que vão fazer você, vão botar nas suas mãos habilidades para você fazer uma grana até 400 reais por dia, não é legal? Já para fazer uma renda extra aí para você sair do sufoco, sair da pendura, então corre aqui no link da descrição, tá bom? Sempre temos oportunidades muito boas aqui também para ajudar o nosso povo brasileiro. Eu volto daqui a pouquinho com muito mais informação para você, até já. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri